Sabe aquela expressão amor platônico que a gente usa a torto e a direito por aí? Então eu tenho uma coisinha pra te contar sobre ela. A gente não entendeu nada do que ela significa. E mais, a gente tá usando da maneira errada. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballoon. Eu sou o Bruno Nepo e você está a bordo do nosso Balão de Ideias. No vídeo de hoje, uma obra muito importante do filósofo Platão. É, eu sei o que você tá pensando. Você já falou de um livro dele aqui no canal, Bruno, nessa série de vídeos? É, eu trouxe ele de novo porque eu vou falar sobre um livro importantíssimo. Indispensável pra gente pensar as relações humanas. O Banquete. E esse livro vai falar sobre o amor. Aquele tema mesmo que a gente vive achando que sabe o que significa. Mas na hora de viver, haja álcool, hein? Pra lidar com os problemas que ele traz pra gente. Antes de você continuar aqui comigo no vídeo, eu quero te pedir um favor. Clica aqui embaixo no botão curtir. É, eu sei. O vídeo ainda vai prosseguir. Você não sabe se você vai gostar ou não. Mas se você curtir agora, o vídeo pode ser divulgado pra muitas pessoas. É assim que o YouTube percebe que você gostou do canal, apoia o meu conteúdo e pode espalhar ele pra outras pessoas. Ah, e no final, se você não gostar muito do vídeo, é só você descurtir. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Estamos fazendo uma campanha pra chegar aos mil inscritos ainda esse ano. Vamos lá? Me ajuda? O diálogo platônico acontece durante uma festa. Por isso leva o nome de O Banquete. Que festa era essa? A festa por ocasião da vitória de Agatão num concurso de poesias que ele havia concorrido. Agatão, poeta, depois de ter vencido esse concurso, então resolve durante alguns dias comemorar e chama pra casa dele alguns amigos. Entre essa lista de amigos está Sócrates, que não apareceu de pronto, demorou um pouco pra chegar. E quando chega, leva consigo a Aristodemo, um cara que nem havia sido convidado, mas que ele encontra no caminho e acaba arrastando pra lá assim mesmo. Aristodemo, inclusive, serve de testemunho ocular pra contar essa história pra outras duas pessoas, Glauco e Apolodoro, que começam o diálogo de Socrático falando sobre essa festa. Bom, dito isso, vamos então remontar a situação do Banquete pra dizer por que eles chegam a falar sobre o amor aqui. Na manhã que Sócrates chega no Banquete, as pessoas já estavam de ressaca pela bebedeira do dia anterior. E aí Agatão, muito feliz com a presença de Sócrates no Banquete, que nem aparecia muitas vezes nesses eventos sociais, vai dizer o seguinte, ô gente, então nós já bebemos muito ontem, já estamos aqui até com um pouco de dor de cabeça, de ressaca pela bebedeira, vamos pegar um pouco mais leve hoje, vamos beber menos, vamos aproveitar aqui a presença de Sócrates e vamos fazer uma espécie de conversa, uma roda de conversa pra elogiar, pra exaltar, pra ovacionar o deus Eros, na visão de Agatão, nem era muito lembrado assim em relação aos outros deuses. Então, a partir dessa orientação, todos acatam a ideia e sentam-se pra conversar e pra elogiar Eros. Eu vou remontar aqui com vocês agora quem estava presente nesse diálogo, porque é muito importante. Cada um representava uma espécie de pessoas e uma espécie de visão em relação ao amor. Além dos já citados, Agatão, que era poeta, Sócrates, filósofo e Aristodemo, que nem participa da conversa, estavam presentes também Fedro, que era um nobre, Pausanias, que era um representante da retórica jurídica, Erixímaco, que era médico, Aristófanes, que era um comediógrafo, e no final do diálogo aparece também, pra falar algumas coisas em relação ao amor, Alcebíades, que era um general do exército. Fedro é o primeiro a discursar. E ele vai basear a sua fala na ideia de que Eros é o primeiro deus. Depois do caos e depois da terra, Eros é o primeiro a surgir. E por isso ele submete todas as coisas, ou todas as coisas existem, em relação a ele. E aí ele vai dizer que por causa disso, tudo existe por causa do amor, por causa da geração do Eros. E por isso ele vai falar que ele é a causa dos maiores benefícios, que ele faz nascer a beleza, que ele liga o amante ao amado, e dessa ligação faz nascer a prosperidade. Porém, por causa dessa ligação entre amante e amado, ele traz consigo também outras características, como o fato dele ser volúvel. Por quê? Porque a pessoa que ama, que é ligada ao Eros, ela está preocupada em doar-se, em movimentar-se, em ir em direção ao amado. Mas, apesar de doar-se ao amado, o amor Eros é esse também que quer receber coisas dele. E por isso vive exigindo, buscando, tentando se alimentar, e por causa de tanta expectativa que o amante coloca no amado, ele acaba por se frustrar-se. Porque o amado e o amante, ambos são volúveis. Eles se movimentam, eles não são estáticos. E, muito provavelmente, não vão estar sempre no mesmo patamar de unidade. E, por causa disso, esse vai ser um amor que, então, exige sacrifício, que corta a pele, que faz doer, e, por isso, acaba num fim trágico, numa catástrofe, muitas vezes. E se não tem um fim catastrófico, a própria catástrofe é saber que esse amor não vai durar para sempre, e, portanto, vai acabar. O próximo a discursar era Pausanias. Ele chega até a elogiar o amigo Fedro pelas palavras que ele tinha dito, mas critica a fala dele também, porque diz a ele que ele tomou Eros como se fosse uma única figura, sendo que, se existem duas Afrodites, e a Afrodite está diretamente ligada a Eros, devem existir também dois Eros. Existia a Afrodite Urânia, que era filha somente de Urânia, não tinha mãe, e, por isso, estava ligada diretamente às coisas divinas, celestes e mais puras. E também existia a Afrodite Pandêmia, que era filha de Zeus com uma humana. Por isso, não estava somente com a pureza dos deuses e havia misturado nela a vulgaridade, por isso também ela era chamada de Afrodite vulgar, dos humanos. Então, nesse caso, nós temos que analisar Eros como duas figuras, a figura celeste e a figura vulgar. Através dessa figura celeste, o amor do Eros é esse que constrói, é esse puro, que pode ser significado também dentro das amizades, é um amor mais de doação, que ama não o corpo, mas a psique, que compreende o outro. E, por outro lado, nós temos o vulgar, que é esse amor mais carnal, que deseja, que pensa só em si, que quer satisfazer-se, que tem como base o prazer próprio, que acontece ao acaso, ligado a homens comuns, inclusive que gera ciúmes, a posse, o desejo descontrolado. E aqui ele vai dizer que o amor celeste do Eros só pode acontecer, então, entre homens, que são aqueles que ensinam e homens aqueles que aprendem. E olha aqui a visão do grego, do lado vulgar, nós temos o amor feminino, que é um amor mais infantil, que é um amor mais descontrolado. Ai, ai, que falta faz o feminismo. Bom, continuando. O próximo a discursar é Erixímaco. Erixímaco é médico, e por causa disso ele vai propor uma analogia muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, Ok, que vocês estão falando que existem dois tipos de Eros, mas onde está o verdadeiro amor? É no equilíbrio. Assim como, por exemplo, a doença procura no seu oposto um equilíbrio na saúde, assim como um corpo febril procura no frio o seu equilíbrio, assim também deveria ser o amor. O amor é aquele que equilibra as coisas, Então nem é tanto um amor puramente divino, e nem um amor puramente carnal, humano, vulgar. E seria um amor mais equilibrado, aquele mais puro. Quanto mais equilibrado, mais puro o amor. E onde ele vai encontrar um exemplo de um amor equilibrado e puro? Na tecné, na técnica, na produção de arte. Quando eu faço alguma coisa, ao mesmo tempo que essa coisa é material, e trabalha no âmbito dos prazeres carnais, eu estou dando prazer a mim, mas também eu faço alguma coisa para melhorar o outro, para que o outro utilize, ou para presentear o outro, para melhorar a sociedade. Então, na minha produção, eu faço bem a mim, e também me dou ao outro, que seria um equilíbrio entre o prazer carnal e o prazer celestial. O próximo a discursar era Aristófanes. E Aristófanes vai, na mesma linha de Erexímaco, dizer que é o seguinte, nós realmente nos curamos quando amamos. Então, amor é uma espécie de cura. Mas não uma cura que se estabelece no equilíbrio, mas uma cura que se estabelece na completude. Eu sinto falta de alguma coisa, nós somos seres faltantes. E por isso, eu busco no amor uma espécie de complementação. E para explicar essa teoria, ele vai contar o seguinte mito, o mito do andrógeno, que é muito conhecido. Originalmente, existiam três seres, o masculino completo, o feminino completo, e o andrógeno, que era uma mistura do masculino com o feminino. Esses seres, eles eram esféricos, tanto que Aristófanes vai dizer que quando eles corriam, eles rolavam. E tinham o dobro de membros e órgãos. Quatro pernas, quatro braços, duas cabeças, quatro olhos. E assim, eles eram tão fortes, tão autossuficientes, que ameaçaram, então, conquistar o trono de Zeus. Por medo, então, Zeus tomou uma decisão. Separa-os ao meio. E assim, eles vivem nesse mundo como uma espécie de procura da metade perdida. É desse mito, por exemplo, que surgiram expressões como a metade da laranja, a tampa da panela, a alma gêmea. Esse tipo de expressão, significa que o amor serve para que nós nos completemos no outro. Uma espécie de completude perfeita mesmo. Tendo esses seres separados, Efesto vai, costura-os. Por isso que ele vai até dizer que a gente tem no umbigo esse buraco, porque seria o lugar onde que Efesto puxou todas as nossas peles para que a gente fosse costurado. E aí nós seríamos, então, esses seres incompletos, mas que não sabiam direito onde achar essa outra metade. E, por isso, viveriam buscando nos amores que vai encontrando durante a vida aquele que era o original que o completava. A Gatão, o próximo a discursar, vai dizer o seguinte, que até então as pessoas estavam falando do que o Eros era, mas não do que ele fazia em nós, dos defeitos que eles provocavam. E ele vai dizer o seguinte, ele tem uma visão um pouco mais otimista em relação ao Eros. Na verdade, o Eros trata de melhorar a gente. E porque ele melhora a gente, não existe essa de misturar os dois opostos ou de procurar o que nos falta. Na verdade, então, Eros faz com que a gente procure e não o diferente, não o nosso oposto, mas sim o semelhante. Porque a gente não pode dar aos outros aquilo que a gente não tem. Então, ele vai dizer que o Eros é uma espécie de imã, de nós até aquilo que se assemelha a nós. Então, o bom busca bondade, o justo busca justiça, o belo busca beleza. Então, nesse caso, não é exatamente uma falta, mas é uma atração. Uma atração de dois seres ou de duas realidades muito semelhantes. O próximo a falar, então, era Sócrates, que observava tudo de longe e que resolveu, na sua fala, arrematar todos os temas que foram levantados até então. Só que ele vai dizer o seguinte, eu vou dizer aqui o que é o amor, eu vou falar sobre ele, mas não a partir de uma visão particular ou de algo que eu experimentei sozinho, não. Quem me ensinou isso foi uma sacerdotisa. Sim, uma mulher. Foi uma sacerdotisa que me ensinou isso e eu vou falar para vocês essa visão que é muito mais acertada. A gente sabe que ele não falou diretamente assim, foi através de perguntas, usando o método dialético, mas vamos colocar isso de forma direta para vocês entenderem. Só que ele vai dizer o seguinte, em duas coisas vocês concordaram. Primeiro, que Eros é um Deus. E segundo, que ele é um Deus que faz com que nós busquemos coisas, que revela, então, portanto, em nós a falta. Porém, ele vai demonstrar que essas duas ideias, elas são meio que conflitantes. Vamos lá. Se eu desejo alguma coisa, significa que eu não tenho essa coisa. Então, se o Eros deseja o que é bom, o que é justo, o que é belo, o que é verdadeiro, normalmente, então, nós chegaríamos à conclusão de que, se eu desejo tudo isso, eu não tenho tudo isso. Então, eu não posso concluir que Eros seja bom, belo, verdadeiro, justo. Então, se o Eros não tem tudo isso, ele não é Deus. Porque, se ele fosse Deus, ele juntaria essas características que convêm aos deuses. É nesse ponto, então, que Sócrates diz o seguinte, não significa, então, que por não ser Deus, Eros seja um humano. Existe um meio termo aí no caminho, que é, então, o que ele vai chamar de Daimon, ou um demônio. Não tem nenhuma relação com o que a gente entende hoje pela visão cristã da palavra, tá bom? Então, aqui, o que ele vai falar? Eros é o semideus, aquele que está entre o divino e o humano. Isso é assim porque ele é resultado da conjunção de dois opostos. A deusa Penha, que é a representação da saciedade, da abundância, do gozo, da manifestação da opulência, com Poros, que é, então, aquele humano que representa a penúria, a falta, a ansiedade por completude, tudo isso que nós já conversamos aqui. Então, na junção dos dois, nasce Eros, e Eros, então, representa esse ser que, em nós, é aquele que já tem alguma coisa, mas que nunca está satisfeito. sempre busca algo, sempre busca perpetuar-se. E toda vez que busca o amor, quando encontra esse amor, já se desespera, porque sabe que vai perdê-lo e também não vai tê-lo por toda a eternidade. E no encontro do amor, gera até uma espécie de sentimento dúbio, porque quando eu encontro esse amor, eu já não o amo mais, porque ele já não me preenche. E aí eu preciso continuar buscando. Dessa forma, Eros é simbolizado por busca, por caminhada em direção a algo. Que algo é esse? O belo. Então, Eros está sempre no caminho. Ele nunca encontra a perfeição. Ele quer materializar-se na imortalidade. Visto que ele não pode durar para sempre, ele busca a todo instante se atualizar, manter-se o maior tempo possível aqui. Por isso que Sócrates vai dizer, por exemplo, que a gente tenta arrumar a todo instante artifícios de perpetuar-nos. Como? Através da geração de filhos, através de escrever um livro, de, sei lá, plantar uma árvore, de produzir uma obra de arte. Todas essas manifestações, então, do ser humano, olha aqui ele buscando mais um conceito dito lá atrás por Eric Simaco, todas essas produções humanas não são para se completar, mas mais do que isso, nem para se doar, é para se perpetuar, para buscar a eternidade. Quando eu morrer, eu vou ter um filho que vai continuar o meu legado, eu vou ter um livro por onde eu vou ser lembrado, eu vou ter uma árvore que vão poder falar de mim. Então, todas essas coisas, elas vão testemunhar a minha existência, mesmo que eu não esteja aqui. No finalzinho do discurso, Sócrates vai concluir que o amor é uma espécie de caminho em direção à perfeição, que vai se colocar da seguinte maneira, nos seguintes passos. Primeiro, quando eu começo a amar, eu tenho um amor inocente, jovial, poeril, então eu amo qualquer coisa, de qualquer jeito. À medida que eu vou amando, eu vou percebendo que nem tudo pode me fazer bem. E aí eu passo para um segundo momento, que é o momento em que eu percebo que a beleza é resultado da virtude. Então, toda vez que eu vou me sentir bem, é quando eu pratico virtudes. E aí eu não vou fazer qualquer coisa. Aí eu passo para um terceiro passo, que seria a virtude, então, estar não em tudo, mas em algumas coisas. Já no quarto passo, eu vou perceber que é melhor, então, eu buscar não as coisas virtuosas, mas as virtudes em si, ou o belo em si. E aí eu percebo no último passo que somente a filosofia vai poder me mostrar essa beleza. Então, eu passo a amar a sabedoria, que é o amor mais puro. Ser filósofo. Amo a sabedoria. Depois disso, as pessoas começam a elogiar Sócrates e aparece quem? Alcebiades, que é aquele general que eu tinha dito lá no começo, que surge no final do diálogo. Ele chega já meio pé da vida com Sócrates, dizendo que Sócrates tinha falado muito sobre o amor, mas que no fim das contas não amava ele. É uma parte até muito engraçada, porque Alcebiades revela o seu amor a Sócrates, revela também que Sócrates não deu muita bola pra ele, que ele armou várias armadilhas pra Sócrates ficar com ele, dormir junto, embebedar Sócrates, mas Sócrates não se corrompeu. E eu não vou explicar muito isso aqui, porque não corrobora pra explicação teórica, mas é muito mais uma parte, assim, que você percebe que Sócrates tinha, assim, aquele algo a mais que encantava os jovens, que não era, notadamente, a sua parte física, como eu já falei naquele vídeo sobre a apologia de Sócrates. Eu vou deixar pra você ler esse pedaço lá na obra e depois me contar aqui nos comentários o que você achou do Alcebiades dando esse escândalo aqui no final do livro. Então aí você pode me contar aqui nos comentários qual dos discursos você concorda mais, com qual deles você mais se identifica, ou se você não se identifica com nenhum e que o que é amor pra você. Vamos conversar? Por hoje é só. É isso. Até a próxima! Tchau!